SANTO De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da Tua vontade De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da Tua vontade Aquele que começou a por hora de minha vida Não terminou Aquele que começou a por hora de minha vida Não terminou Não, não, não Aquele que começou a pôr a minha vida Não terminou Tudo que eu quero é ser santo Santo como o outro Tudo que eu quero é ser livre Livre da te ser De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade Aquele que começou a pôr a minha vida Não terminou Não terminou Não, 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 não Aquele que começou a pôr a minha vida Não terminou Não, 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 não Aquele que começou a pôr a minha vida Não terminou Não, 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 não Não, não, não Aquele que começou a pôr a minha vida Não terminou Não, 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 não Aquele que começou a pôr a minha vida Não terminou Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Aquele que começou a pôr a minha vida Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.